Elas querem o Caio Paz Elas querem o Caio Paz Caio Paz, just huddle No camisa venga do rolê OG Sabe que tem drink MD, doce Olha essa fita que chegou pra mim Maleta de dona cheia de gin, gin No camisa venga do rolê OG Sabe que tem drink MD, doce Olha essa fita que chegou pra mim Maleta de dona cheia de gin, gin Tanta droga na minha frente, mano Tudo gira, eu não tô entendendo, não Ela tem mó cara, mano, de inteligente Mas eu quero mesmo é ver ela pelado Fala, oh baby, vem pra mim Oh baby, bebe desilento Oh baby, sem cima de mim Só você vai lá seguir Pra pra, quer cantar, gosta Tch, 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 bê, tch Se quer isso, melódia pra mim Sabe que não sou tão fácil assim Pra pra, quer cantar, gosta Tch, 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 bê, tch Se quer isso, melódia pra mim Sabe que não sou tão fácil assim Joga a roupa e tá pros truta safar Sei que tu gosta de sentar na bar 5 estrelas, tudo acontece 10, vem ao solo na ponta dessas planet Match, se eu der o papo é de par Que eu vou querer sentar Com MDMA, vontade de exercitar Vem achata, você bota dentro Essa numeriza não tem sentimento Quem gosta, quem não gosta, não conhece Tem várias delas que é a rainha do boquete Sabe a roupa e tá pros truta Pô, 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 pô A vela rosa no meu bico verde Ou whisky, bala, tiny head Por matar minha sede E o que passa a machada na viel Espringo e plate Joga na rabeca, na boate e clap E depois daqui eu vou pra lá no lunch Tô no 5 estrelas com a minha gang Caiu passos bolando cash na blunt Minha princesa fica à vontade Tira essa roupa e fica até mais tarde Piscina aquecida com hidromassagem Dá ruim essa lupa de tirar o lápis Tô com a mesa vingando, olha OG Sabe que tem drink MD doce Olha essa fita que chegou pra mim Maleta de dólar cheia de din-din Tô com a mesa vingando, olha OG Sabe que tem drink MD doce Olha essa fita que chegou pra mim Maleta de dólar cheia de din-din Elas querem o caribás Elas querem o caribás E aí Paiu passos Paiu passos Pauro Pauro Obrigado.